O Tribunal Supremo condenou sexta-feira os quatro erguidos do caso 500 milhões apenas de prisão entre 5 e 8 anos. O destaque vai para Walter Filipe, que pode ficar 8 anos na cadeia, e para José Filomeno dos Santos, condenado a 5 anos de prisão. Apesar da sentença, os quatro réus vão continuar em liberdade até que o recurso apresentado pela defesa seja apreciado pelo Tribunal. Os réus, envolvidos no caso dos 500 milhões de dólares, não conseguiram provar a sua inocência. Os argumentos apresentados pelos advogados em 8 meses de julgamento não convenceram o Tribunal. Como consequência, Walter Filipe, Zeno dos Santos, Jorge Galdens Pontes Sebastião e António Samalia Bula Manuel vão sentir a mão pesada da justiça. Adota a acusação pública e, em consequência, acordo. Primeiro, absolver todos os réus do crime de abrancamento de capitais. Dois, condenar os réus da seguinte forma. Línea A, Walter Filipe Duarte da Silva, com os demais elementos de identificação nos autos, pelo crime de populado na forma continuada em 6 anos de prisão maior e pelo crime de burla por defraudação na forma continuada a 4 anos de prisão maior. Em cúmulo jurídico, condená-lo na pena única de 8 anos de prisão maior. Línea B, António Samalia Bula. Com todos os elementos de identificação nos autos, por um crime de populado em 4 anos de prisão maior e pelo de burla por defraudação, na forma continuada, em 3 anos de prisão maior. Em cúmulo jurídico, condená-lo na pena única de 5 anos de prisão maior. Línea C, Jorge Galdens Pontes Sebastião, com os demais elementos de identificação nos autos, pelo crime de burla por defraudação na forma continuada, em 5 anos de prisão maior e pelo crime de tráfego de influência, na forma continuada, a 2 anos de prisão. Em cúmulo jurídico, condená-lo na pena única de 6 anos de prisão maior. D, Línea D, José Fluminense de Sousa dos Santos, com os demais elementos de identificação nos autos, pelo crime de burla por defraudação na forma continuada, em 4 anos de prisão maior e pelo crime de tráfego de influência, na forma continuada, a 2 anos de prisão. Em cúmulo jurídico, condená-lo na pena única de 5 anos de prisão maior. Apesar das penas aplicadas, a situação dos arguidos seria pior se os 500 milhões de dólares não tivessem sido recuperados. Os jornalistas até tentaram ouvir José Filomeno dos Santos, mas sem sucesso. Apesar da rejeição do antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, os jornalistas não baixaram os braços. Walter Filipe foi o alvo seguinte. Depois de vários meses de espera, o tribunal pronunciou-se finalmente sobre a validade da carta enviada por José Eduardo dos Santos. O juiz não coloca em causa a autenticidade do documento, mas desvaloriza o conteúdo. Para o magistrado, o depoimento do ex-presidente da República não difere dos argumentos apresentados pelos advogados durante o julgamento. No fundo, o que o tribunal vem a fazer é questionar se, de facto, aquela carta terá sido ou não subscrita pelo Presidente da República, o que não faz sentido. Embora considerados culpados, os arguidos vão continuar em liberdade. O recurso apresentado pelos advogados suspende a execução da sentença. O recurso apresentado neste julgamento abre a porta para uma possível redução das penas ou mesmo a absolvição dos réus. Mas o plenário do Tribunal Supremo pode também decidir pela confirmação da condenação. Não se sabe ao certo quando o recurso será apreciado, mas adivinha-se um processo longo que pode levar meses ou mesmo anos. O que é certo é que, até lá, os quatro réus envolvidos no mediático caso dos 500 milhões deverão continuar em liberdade. Com Joaquim Manico, Jackson Massac, Telmo Gama e Nuno Agnelo, a TV Zimbo, Palácio da Justiça. João Pinto e David Mendes, aos senhores, muito boa noite. Muito obrigado por terem vindo ao Jornal da Zimbo deste domingo. Por si, começo, Dr. David Mendes, a maldura penal aplicada está, do seu ponto de vista, ajustada aos crimes que o Tribunal deu como aprovados? Não. Por quê? Por duas razões. Uma positiva e outra negativa. A razão positiva, para mim, é que o Tribunal deveria, sim, valorar a carta do Presidente José Eduardo dos Santos. É um elemento de prova bastante, na medida em que Walter Filipe, a título de exemplo, tomou uma decisão sobre orientação do seu superior hierárquico e que já não havia nenhuma outra pessoa na estrutura hierárquica do país para que ele, se não cumprisse, pudesse apresentar reclamação ou protesto. O juiz da causa diz que a carta de José Eduardo dos Santos não acrescentava nada aos argumentos apresentados pela defesa. Acrescentou a confirmação de que foi ele, de facto, que ordenou. Nós temos que ter em conta que o Presidente é uma figura que tem que ser respeitada. Ele fala no exercício das suas funções. Se, no exercício das suas funções, ele assume que ordenou isso, havendo peculato, o Presidente ou o ex-Presidente teria de ser chamado nesse processo. Ser chamado como reu, não como simples declarante ou testemunha, porque ele é quem deu ordem. E aí se coloca se essa ordem era ou não era legítima. E o que nos parece, a ordem era legítima, porque estava no seu pleno exercício de funções. Por isso, ao dizer que não tem relevância, não pode ser verdade, tem relevância, deve ter relevância. E acredito que a defesa vai continuar a se bater nisso. Porque, na administração, porque o governador do banco não é como nos outros países, em que o governador do banco é uma figura autônoma. Em Angola, não. Em Angola, o governador do banco depende do chefe de Estado, até não, do chefe do governo, depende do chefe do governo. Nesse caso, do Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo. Ele é dependente do Poder Executivo. Por isso, a decisão que toma o Presidente hoje, as ordens que ele dê ao governador do banco, se ele não cumprir, incorre em desobediência. Este é o aspecto negativo. E qual é o positivo? Não, não, não. Este é o... Este é o positivo. Para mim, é o positivo. Qual é o positivo? Ao contrário do senso, no sentido de que tem que ser valorada essa carta. Não pode ser afastada. No sentido negativo, se questiona porquê que o crime de peculato foi punido com seis anos, ou quatro anos, acho que é isso. Quatro, seis anos. Seis anos. Porquê? A moldura penal do crime de peculato é de doze a dezesseis anos. Pelo valor que está em causa, é de doze a dezesseis anos. Como é que o Tribunal baixou esse limite? Não será porque foi recuperado, ou foram recuperados os quinhentos milhões? Então, estamos a falar de um crime frustrado. Temos aqui, aqui há conceitos, eu não lia, eu estou à espera que essa sentença seja divulgada, não lia a sentença, se estamos a falar de um crime frustrado, ou de um crime consumado. Obrigado. Vamos agora o livro também. Não, é para ver aqui. Se o crime for consumado, a moldura penal abstrata é de doze a dezesseis anos. É preciso que se tenha isso presente. Doutor João Pinto, concorda com o David Mendes, quando diz que a carta de José Eduardo dos Centres deveria ser valorizada, ou levada em consideração? Bom, estamos parante, eu não conheço o processo, mas aquilo que é o direito penal, a prova em direito penal deve valorizar a busca da verdade material. Ora, se o superior hierárquico de toda a administração pública assume ter autorizado a Constituição no artigo 52º, ou 52º, dependendo do ordem, o cardenal agora há uma polêmica, que vai ser promovida por aí, diz que todo cidadão tem o dever de cumprir e respeitar as leis e obedecer as ordens das autoridades legítimas, dadas nos termos da Constituição e da lei, e no respeito pelos direitos e liberdade fundamentais dos cidadãos. A questão a saber é se fazer a transferência e a aplicação desses valores é legal. Parece que o banco, ao fazê-lo, estaria a cumprir uma ordem, nesse caso o governador. A grande questão que se coloca também aqui é por que o tribunal ignora a afirmação, ainda que havendo relações de parentesco, porque trata-se de... Há aqui questões de natureza ética, quer dizer, complexa, mas na cadeia da hierarquia administrativa por força do artigo 120º da Constituição angolana, de forma desapaixonada, o juiz devia, não devia insinuar, acho que não fica bem, caiu mal, porque todos nós, até agora, as partes, em momento algum, disseram que não praticaram os atos. Já está claro na nossa sociedade que houve uma tentativa de fazer-se um investimento e que o Estado Angolano foi alertado pelo Banco Central Inglês, acho que foi isto, porque não conheço todo o processo. Ora, demonstra-se que, pelo menos na busca da justiça material, o juiz, como dever de garantir a realização da justiça, devia evitar essa... Até uma questão de respeito, não é? De respeito pelo anterior presidente. Independentemente da pena, não pode desconsiderar ou confundir as alegações, a fundamentação do advogado, que é um dos professores mais respeitados da nossa sociedade e é um advogado corajoso, que nós temos que reconhecer que não é fácil ser advogado afrontando o Ministério Público, que tem... Em relação à moldura penal? Concorda com a moldura penal? Em relação à moldura penal, isso não é de concordar ou não, é de lei. Mas, se houve esta ponderabilidade, em tudo o que caracteriza um jurista que estudou direito é a ponderabilidade. Ponderabilidade. E o doutor David Mendes é um advogado calejado, não é um mero teórico, conhece bem. Nós não podemos julgar pela negativa também só. Só o fato da pena ser como é é porque houve uma ponderação. A questão que se coloca é que, tendo feito uma ponderação, curiosamente, de uma pena que, contrariamente ao que é a moldura penal, que quer dizer que ponderou dando uma pena havendo colaboração, dá-se a entender isso, o facto de não se ter consumado o crime e agora sim, já não estamos a especular, estamos a tratar aquilo que é a sentença que foi lida. Acho que o tribunal, nesta matéria, desvalorização da prova, da carta, e até porque também, na busca da verdade material, o tribunal podia, por exemplo, pedir à Unitel, já que o cidadão José Eduardo e Santos, que vive, que atualmente está em Espanha, é contactável, podia ir por via da Unitel, por exemplo, pedir o seu contato e por via do WhatsApp fazer ou usar a videoconferência. Isso é que é a busca da verdade material. Deve-se usar todos os meios necessários para que se chegue à conclusão que aquilo aconteceu, não está a haver manipulação, não está a haver, não é mentira. Está a falar de alguma falta de transparência, será? Não, não é falta de transparência, é problema de ponderabilidade. Ponderabilidade, verdade material, verdade material. Em direito penal, é importante que o juiz faça tudo para que procure aferir se o facto ocorreu ou não, se houve autorização ou não, se houve um despacho ou não, se houve um parecer ou não. Isto é importante para evitar-se até comentadores que procuram fazer associações políticas. Há todo tipo de garantias. Felizmente, as leis existem, a Constituição é clara e há um comando na hierarquia dos órgãos da administração direta do Estado, indireta ou até da administração independente, nesse caso. Olha, só que o Marcos Almanos fechou essa matéria. É o seguinte, e aí pode vir a especulação. Por que é que uma administradora que terá deviado 20 milhões de quanzas, ou 30 milhões de quanzas, leva 12 anos de prisão, e quem terá provavelmente deviado 500 milhões de dólares, leva 8 anos. Então, aqui começa a parecer... Não são as atenuantes que existem em casa? Não, aqui parece que há uma justiça para os pobres e uma justiça para os ricos. não é possível, não é possível, pelo mesmo crime e pelo valor monetário em causa, uma administradora qualquer aí, coitada da senhora que até tem filhos por criar e às vezes agiu sem conhecimentos bastante no ato que praticou, leva 12 anos e quem rouba milhões de dólares, leva 6 anos. Então, eu acho que essa decisão hoje do Tribunal Supremo, atual de sexta-feira do Tribunal Supremo, poderá servir de referência para os tribunais menores. Isso é preciso termos em conta, porque as decisões dos tribunais superiores acabam de forma indireta a vincular os tribunais inferiores. E esse sinal de injustiça, eu acho que isso é um sinal de injustiça. Ó, temos prova bastante que o Valde Felipe não cometeu esse crime e o tribunal tentou vir agradar a sociedade. E então deu uma... como disse, isso é uma pena branda, fica isso entre nós. Que não é correto num Estado de Direito. Que os juízes flutuem de acordo com seus interesses. O juiz não pode ter interesses pessoais. O juiz, o único interesse do juiz é a defesa da legalidade. E pensa que houve interesses pessoais? Eu não consigo compreender, eu não consigo compreender como é que um crime cuja moldura penal é de 12 a 16 a uma senhora qualquer lhe é aplicada 12 anos porque roubou 20 milhões de quanzas e é um indivíduo que tem 500 milhões de dólares lhe é aplicado 6 anos. Qual é a explicação aqui? Como é que vamos ter isso como explicação? Doutor, obviamente, eu acho que o que nós devemos procurar compreender é que trata-se de um processo também complexo. É preciso que se diga isso, não é? O processo dos 500 milhões é complexo. Complexo. E depois, houve claramente muita competência dos serviços, acho eu, ingleses e também da competência e ou a rapidez do nosso, não sei se é o sistema de inteligência financeira, porque é preciso conhecer o processo. Agora, o dinheiro regressou, houve estes 500 milhões que iam ser aplicados, o anterior ministro, que também fazia parte do grupo de trabalho, tinha tido um parecer negativo sobre a matéria, mas a questão que se coloca aqui é o facto da pena aplicada e as provas à negação ou à desvalorização da carta do anterior presidente. O importante, tudo o que está a ser dito no processo, pelo menos os fatos ocorreram, ninguém, não foram falseados. Isto já é positivo. Não houve uma criação de fatos ou com o objetivo de prejudicar os cidadãos, não. Os cidadãos envolvidos, Walter Filipe, meu amigo, Zeno de Santos, pessoas, eu não consigo perceber até hoje, doutor David, mas vou ser sincero, como é que essas pessoas meteram-se nessa confusão, vou ser sincero, isso falando a título pessoal, mas é também, temos que reconhecer que vamos deixar que os órgãos aqui, houve recurso, que os órgãos de justiça, nesse caso o plenário do Tribunal Supremo, é muito mais ponderado, tem mais juízes, que reflita profundamente, mas também que se dê o exemplo do sentido de haver uma ética de responsabilidade e haver consequência de fatos, ainda que haja colaboração, porque é triste o que ocorreu num período, porque tem a ver com a credibilidade do sistema financeiro, não é? Então deixe-me só que vos faça esta questão, para uma resposta breve também dos senhores. O advogado de defesa referiu em relação à sentença que, deste contexto político, espera tudo. Como é que lê estas palavras de Sérgio Reimundo? É óbvio. Foi um julgamento politizado, segundo o que quer dizer Sérgio Reimundo, concorda? O direito se submete à política, e o momento histórico que a Angola está a viver, é um momento de perseguição, de perseguição aos tidos como corruptos, aos tidos como marimbundos. E é preciso que a sociedade sinta punições exemplares, o que não é certo. Não pode haver uma justiça vingativa. A justiça não pode ser vingativa. A justiça tem que ser resultado daquilo que o juiz deu como provado, e a punição seja aquela que o próprio Código preveja. Mas não pode haver uma punição só porque a sociedade precisa que haja punições exemplares. Uma medida de retaliação. Não. O Estado não pode usar as medidas penais como uma forma de retaliação. Obrigado, doutor. Doutor João Pinto, é um momento de perseguição aos marimbundos, como diz David Mendes? Bom, marimbundos é uma metáfora utilizada e que tem sido usada, abstratamente, foi o presidente João Lourenço que, na entrevista em Portugal, usou a metáfora de marimbondo que agora é utilizada como uma adjetivação, o que não é correto. Mas concorda com o que diz aqui o seu procedimento do painel? Bom, a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, toda pessoa tem o direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. O que nós temos que procurar saber é se a punição basta ser exemplar ou também tem que ser para integrar a pessoa e proteger a sociedade. Esta dicotomia do direito penal que nos obriga ao humanismo, cesárea becária, dos delitos e das penas. Nós não podemos olhar para o direito penal como numa perspectiva vingativa ou de festa porque alguém foi condenado. Não, não é civilizado. Deve ser sempre no quadro do respeito pela direita de pessoa barra e cada um espiar, responder pelos seus atos individualmente e pelos factos que cometeu. Obrigado. Passamos então para outro tema que marcou também a atualidade. A Procuradoria-Geral da República procedeu sexta-feira em Luanda a apreensão de sete catedrais da Igreja Universal do Reino de Deus. As apreensões, segundo uma nota da PGR, resultam do facto de existirem nos autos indícios bastantes da prática dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal, exportação ilícita de capitais, abuso de confiança, dentre outros ilícitos de natureza análoga. As apreensões tiveram início nas primeiras horas de manhã desta sexta-feira. Sete catedrais, designadamente Dual Valade, Morro Bento, Maculusso, Patriota, Benfica, Casanga e Viana, foram seladas. As equipas constituídas por oficiais da Procuradoria-Geral da República, Serviço de Investigação Criminal e o Instituto para os Assuntos Religiosos, acompanhadas pela Polícia de Ordem Pública, foram destacadas em cada uma das catedrais, onde mantiveram encontros com os responsáveis da Igreja Universal do Reino de Deus, efetuaram visitas guiadas, elaboraram os respectivos inventários e, de seguida, marcaram as entradas com celos. Ou seja, daqui nada entra e nada sai sem a devida autorização das autoridades. Segundo uma nota da Procuradoria-Geral da República, as apreensões resultam do facto de existirem nos autos, no âmbito do processo crime nº 3419-019-05, que corre trâmites legais, indícios bastantes da prática dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal, exportação ilícita de capitais, abuso de confiança e, dentre outros, ilícitos de natureza análoga. Segundo ainda nota da Procuradoria-Geral da República, foi instituído o fiel depositário, o Instituto Nacional de Assuntos Religiosos, nos termos do artigo 23º da supracitada lei. Pelos locais por onde estivemos destacados, não foi possível ouvir qualquer entidade ligada à Igreja Universal do Reino de Deus. Doutor João Pinto, olhando para o cenário à volta da IUR de PGR, Gilbem? Bom, a liberdade religiosa é inviolável. Constitucionalmente, o Estado deve evitar envolver-se em assuntos de natureza religiosa, porque o Estado é laico. O que ocorreu é que há um conflito de interesses, de partes que contém. Há pastores que denunciam atos considerados repugnantes, criminosos, ou suspeitos, criminosos não, suspeitos, e, havendo um conflito, sendo lugares onde se suspeita praticar-se o crime, parece que o Ministério Público procura prevenir tomando uma posição por conta de segurança. Segurança de 11 e de 8, foi o que eu entendi. Não conheço o processo. Acho que as informações que eu tenho do ponto de vista da análise é que o Ministério Público quer evitar que, nesses lugares, onde se diz que há abranteamento de capitais, há atos imorais, atos de discriminação, há comportamentos de extorsão, manipulação de pessoas, bom, segundo os dados que correm, acho que quer-se prevenir que se continue nesses sítios que possam surgir atos criminosos, até que se decida judicialmente. Levanta-se a questão de saber se não se está a haver um certo excesso, ou até tratando-se de direitos privados, que até agora a função do Estado é garantir a regaliação dos direitos de liberdade e garantia, e aqui tratam-se, estaremos a falar da vertente vertical ou horizontal, parece-me que é privado, porque a religião é privada, só diz respeito à pessoa, e há até uma espécie de consentimento dos lesados. As pessoas foram livremente a essas religiões, aceitaram as suas práticas, como a prática do celibato dos padres, por exemplo, como a prática das molas, ou das indulgências no passado que deu origem à reforma protestante de Lutero. Basta ler as 99 teses de Lutero. Obrigado, doutor. Obrigado. Doutor David Mendes, soube aqui metárea bastante para que a PGR tomasse a posição que tomou? Precisamos ter presente que a PGR intervém aqui na qualidade do garante da instrução processual. Quem dirige a instrução processual é a Procuradoria-Geral da República, é o Ministério Público junto à investigação criminal. Essa decisão não foi uma decisão do ponto de vista do direito privado. Não tem nada a ver com o conflito entre os vários grupos. É preciso observar que a decisão da Procuradoria não só encerrou catedrais em que estivessem os brasileiros, mas também onde estavam os angolanos. E porquê? No âmbito de um crime. Há crime de branqueamento de capitais, há crimes de tráfico, de sei lá, um monte de crimes que foram associados. E é óbvio, como medida cautelar, para que esses bens não sejam dissipados, não sejam vendidos, não se deem a um destino diferente, enquanto não se provar, ao contrário daquilo que se está a investigar, que esses bens não foram adquiridos de forma dolosa, não lesaram o Estado. Há uma apreensão judicial. Até aqui, embora falamos judicial, mas técnicamente não é judicial, mas preventiva. É uma apreensão preventiva num processo crime. Isto não tem nada a ver com o processo cível, porque qualquer litígio entre a Igreja, ou entre os membros da Igreja, é resolvido no domínio cível. Não, não, doutor. Aqui, quando nós procuramos trazer o argumento, era na dúvida se, tratado de um conflito interno, religioso, tratado, é uma dúvida apenas, não é uma afirmação perentória. Não sei se, não se estamos a falar dos direitos, liberdade de garantia nas suas relações privadas, nas relações privadas. Agora, as questões do crime, é claro que o Ministério Público... Essa decisão não é no âmbito cível, não é uma decisão do âmbito cível. O Estado não está a interferir na gestão da Igreja. Está claro, está claro, não é isso. Aqui está perante crimes que estão denunciados e o Ministério Público tem legitimidade para tomar as decisões sempre que houver indícios bastante. É uma prevenção, é uma prevenção. Então, esse nem é um... E, doutor, veja, quem é o fiel depositário? O Instituto Angolano dos Assuntos Religiosos. Veja, não se deu a um Ministério da Educação, Ministério da Indústria, não. Há um instituto que cuida das questões religiosas, como fiel depositário. Para concluir-se, faz favor, sim. Isso para quê? Se a decisão judicial que vier a ser tomada for condenatória e esses bens serem trazidas a favor do Estado, aí sim o Estado dá o destino que achar necessário. Se não for, o Estado entrega, devolve a Igreja. Doutor João Pinto, uma resposta breve a esta pergunta que lhe vou fazer. Esta decisão da PGR pode ter contornos politico-diplomáticos ou engana-se quem pensa assim? Não, não. Eu acho que não. O Ministério Público, e mesmo na carta do Presidente João Lourenço ao Presidente Bolsonaro, as questões de legalidade são de legalidade. O que nós estamos aqui a dizer... Não, não, não. Não tem nada a ver. O que os angolanos, os brasileiros, devem respeitar-se. Mas não temos que o Brasil reaja nessa dimensão política-diplomática? Não, não. A separação do PGR e o Ministério Público é o titular da ação penal. O que nós estamos a dizer aqui é que os conflitos entre os pastores e a liberdade religiosa não deve ser violada. Isso não deve ser violado. Mas, havendo um local onde pode haver prática de crime, ou se suspeita haver prática de crime, não pode-se continuar. Agora, aqui levanta-se o problema da limitação do exercício do direito da liberdade religiosa, de aceder aos espaços. Mas suspeita-se que nesses lugares... Eu não gosto muito de envolver-me questões religiosas porque são quase sempre sectárias, não é? Os religiosos são bons ou são de Deus ou é bom ou é Deus ou é demônio. Ou é tudo ou nada. Ou é noite ou é dia. Então eu prefiro sempre a ponderação jurídica, a abstração. O que o Ministério Público vem fazer é apenas dizer que, havendo essas acusações, havendo a suspeição de que neste lugar acontece a prática desses atos, é melhor parar. Agora, a minha questão é saber se o Ministério Público tomar essa posição, ao dar esse espaço à guarda do Instituto de Assuntos Religiosos, não estará a limitar o exercício dos simples religiosos que não têm conflitos, que pretendem realizar ou satisfazer o seu... a sua espiritualidade. Parece-me que devemos ponderar porque o que está em causa é a prática de sujeitos que devem ser inibidos. Porque os locais de culto são sagrados. Muito obrigado, Dr. João Pinto. Houve, inclusive, fiéis que não gostaram desta ação da PGR. Mas teve que ser. Isabel dos Santos anunciou que vai deixar o seu lugar na administração da operadora de telecomunicações Unitel. A empresária diz que sai para evitar o clima de conflito permanente e de politização sistemática dos administradores no Conselho de Administração da Empresa, fruto das relações entre acionistas. Numa altura em que a economia angolana e o mercado das telecomunicações atravessam condições económicas particularmente adversas, parece-me contraproducente e irresponsável permitir que um clima de conflito permanente e de politização sistemática dos administradores se instale no Conselho de Administração da Empresa, fruto das relações entre acionistas. A engenheira, que fala em honra e o orgulho de ter construído uma das primeiras redes de telecomunicações em Angola e de ter participado no desenvolvimento desta empresa, diz que este órgão da empresa deve ser ocupado por pessoas dedicadas e com espírito de equipa, comprometidas com o trabalho rigoroso e produtivo no interesse da empresa e dos seus colaboradores e clientes. Nos anos em que liderei a Unitela ou participei ativamente na sua gestão, crescemos e realizamos um investimento de mais de 5 mil milhões de dólares na rede, equipamento e formação profissional, recorrendo inteiramente a receitas próprias e empréstimos bancários, privados e sem qualquer apoio de fundos governamentais ou públicos, refer Isabel dos Santos no comunicado. A empresária, que foi presidente da empresa de telecomunicações até 2019, diz que continuará a apoiar a Unitel, contribuindo para o sucesso e desenvolvimento futuro da empresa criada em 1999. Em nome do futuro de Angola, eu e as empresas que dirijo estaremos sempre ao lado do progresso da economia e da criação de empregos e oportunidades para jovens angolanos, disse a empresária angolana. Doutor David Mendes, que implicações podem ter esta saída de Isabel dos Santos da administração, portanto, da Unitel. Eu acho que a engenheira Isabel está a dar sinais de que pretende levar essa questão de forma mais amigável, sem conflitos. Isso são sinais que já deveria ter dado há muito tempo, porque nós temos sempre dito que o braço de ferro não ajuda a resolver a situação, quer das empresas de Isabel dos Santos e quer também do Estado angolano. Eu acho que essa é uma atitude muito inteligente, é uma atitude de cooperação. Eu acho que se ela continuar com essa atitude de cooperação, também vai obrigar as instituições do Estado, do Executivo em particular, a rever também a sua atitude. E veja, ela faz uma menção muito interessante, eu e as minhas empresas em prol de Angola. Isso é uma grande mensagem. Aqui quer demonstrar que ela não quer conflituar, ela quer apenas o progresso do país. Então, é uma oportunidade que se está a abrir, ela está a dar sinais de que pode fazer cedências. E eu acho que é um bom sinal que ela demonstrou. Concorda, doutor João Pinto, Isabel dos Santos está a dar sinais de que não quer conflito, de que quer o progresso apenas das empresas e do país? Bom, tratando-se de uma empresária que esteve na fundação da empresa e que todos nós vimos o crescimento da Unitel, ao fazer isso, claramente, também tem muito a ver com a alteração da legislação em Angola. A nova legislação, sobretudo em empresas ou em atividades econômicas estratégicas em que os membros dos órgãos de gestão que não participem em mais de um terço das reuniões podem ser destituídos. Mas também tem a ver com aquilo que nós sempre apelhamos, como disse o doutor David Mendes, não vale a pena, quando a política influencia os negócios. E um empresário estratégico inteligente quanto ela, eu acho que um dos meus sonhos um dia é ver a Isabel dos Santos, essas questões esclarecidas e vê-la aí ajudar a Angola, apoiar o Estado angolano, o governo angolano, como empresária que tem uma grande experiência. Mas a sua saída da administração não poderá também implicar a venda das suas ações, dos seus 25% da Unitel ou na Unitel? Eu acho que não. O ser administrador significa dizer que afastar-se da administração significa que não terá a possibilidade de estar presente, de acompanhar os negócios, mas não se esqueça que há um arresto sobre os investimentos dela. Ela, ainda tendo essas ações, não usufrui destas ações. Não usufrui do ponto de vista econômico. Sim, sim, há uma limitação. Mas, do ponto de vista de participação na administração não está vedada. Sim, a questão que se coloca é que será que participar de uma empresa em que você depois não tem usufruto, a atividade capitalista é uma atividade de contrapartida, de lucro, de tirar vantagens. E as informações que vimos a circular mostram claramente que exige uma certa ponderação da parte dela, uma ponderação estratégica, não é? E o sinal que ela dá, acho que é um sinal de abertura, de humildade, que devia ter sido antes. Como nós sempre procuramos aconselhar as instituições, os conflitos nos negócios têm sempre efeito negativo, porque as ações baixam, os investidores não investem, onde as elites não se entendam há conflitos. Por isso é que quase sempre o compromisso arbitral sempre melhora, não é? Obrigado. Passamos para uma outra matéria que marcou a atualidade na semana última. O Presidente da República solicitou à Assembleia Nacional a reapreciação de artigos específicos do Código Penal relacionados fundamentalmente com os crimes cometidos no exercício de funções públicas. O Chefe de Estado recebeu há dias para promulgação a lei do novo Código Penal. O Chefe de Estado fez chegar ao Presidente da Assembleia Nacional numa carta a partilhar reflexões e preocupações sobre o diploma. As questões levantadas pelo Presidente da República têm a ver com o resgate dos valores da probidade no exercício de funções públicas e do compromisso nacional com a prevenção e o combate à corrupção a todos os níveis. Na leitura que faz ao diploma aprovado pelos deputados, o Chefe de Estado considera que a perspectiva apresentada pelo novo Código Penal pode não estar alinhada com a visão à atual e transmitir uma mensagem equívoca quanto aos crimes cometidos no exercício de funções públicas. Refere nomeadamente que os artigos tricentésimo, quinquagésimo, sétimo e seguintes, em particular os crimes de participação económica em negócio, tráfico de influências e corrupção no setor político, obedecendo as diretrizes gerais da reforma da política criminal que influenciaram a sua feitura, paradoxalmente tendem a estabelecer sanções menos gravosas do que as previstas no Código Penal ainda vigente. O Presidente da República argumenta que a prevenção do crime e a defesa preventiva de altos valores sociais exigem que se transmita à sociedade em geral no plano legislativo uma mensagem clara do comprometimento do Estado angolano, dos servidores públicos e de cada um dos seus cidadãos com o combate à corrupção, à impunidade e às demais manifestações ilícitas que integram o conceito de crime de colarinho branco. A outra razão que levou o Chefe de Estado a solicitar à Assembleia Nacional a reapreciação do Código Penal está relacionada com o ambiente, domínio para o qual entende ser essencial a introdução de uma abordagem suficientemente inibidora para os crimes correspondentes. Na carta pode ler-se que a defesa do ambiente, cada vez mais importante e necessária para o presente e o futuro do planeta, tanto para os seres humanos como para as demais espécies, pode também merecer um tratamento mais equilibrado entre a dimensão do dano, na maior parte das vezes coletivo, a responsabilização do agente e o potencial da reparação. A abordagem que o Presidente da República defende para o novo Código Penal ajusta-se melhor aos objetivos almejados pelo Acordo de Paris, que Angola se prepara para acolher na sua ordem jurídica, e a dinâmica internacional sobre a matéria. Sustenta a missiva presidencial entregue hoje ao Parlamento. Doutor David Mendes, o Presidente da República quer, portanto, penas mais pesadas para os crimes económicos, para as fraudes, visando desencorajar a corrupção. Concorda que seja assim? Há aqui uma questão que temos que analisar, que é a seguinte, o Código Penal, primeiro, quem levou ao Parlamento não é de iniciativa parlamentar, é de iniciativa do Executivo. Foi o Executivo quem levou essa matéria para o Parlamento. E, na matéria de punição, o Parlamento não mexeu, conforme entrou e conforme saiu. Além do mais, alguns colegas nossos, e particularmente da bancada da UNITA, já pediam o incremento das sanções. Mas e porquê que não se mexeu afinal, no que diz respeito à punição? Porque o proponente, nesse caso, o Executivo, achou que aquelas medidas eram as mais adequadas, e depois, feito o estudo comparado, vimos que a legislação moderna evita, nos crimes económicos, sanções excessivas, dando prioridade na recuperação do capital. Há outra legislação, por exemplo, como a brasileira, que é mais violenta em punir, também se entende o seu nível de corrupção, mas as molduras, o mínimo é muito baixo. Começa dos dois, outros começam dos quatro anos, que pode ir até os 14, 15 ou 17 anos. Então, aqui, o que é que deparamos? O veto do presidente não é um veto para aquilo que aprovou a Assembleia, é para aquilo que ele mesmo mandou levar. E para quem conhece como é que funciona o Parlamento, o presidente tem lá um representante permanente. E a nossa questão é, por que é que esse representante permanente não fez chegar ao Executivo, que esteve para defender o Código de Processo, as inquietações do Presidente da República? Outra questão que se levanta, e muitos estão a levantar também, o Código já foi aprovado há muito tempo, e só agora que se remeteu para a promulgação, por quê? Muito simples. O Código Penal é a lei substantiva. Mas, para que entre em vigor o Código Penal, era preciso ter o Código de Processo Penal. Só depois de aprovado o Código de Processo Penal, é que se introduziu o novo Código Penal. Mas, ainda vamos a tempo, embora o Parlamento de Férias, a Comissão Permanente, pode convocar uma plenária extraordinária, e nessa plenária extraordinária, poder-se acatar aquilo que são os interesses de proteção que o Presidente da República pretende. Mas, desde já, eu acredito que não vai ter dificuldade de encontrar apoio na bancada da UNITA, porque a bancada da UNITA também já queria crescer. Doutor João Pinto, se faz favor, a sua opinião? Não, eu acho que devemos olhar isso com o olhar positivo, não é? Ou seja, ainda que seja a iniciativa do Executivo, evoluiu-se, porque é verdade, é verdade, o deputado David Mendes, mas também não é empelado. O deputado Semedo também havia colocado a questão, eu pessoalmente, como reflexão, mas eu nunca faço finca a pé, porque os meus colegas já me conhecem, eu levanto sempre as questões numa perspectiva filosófica, não é? E os deputados, a deputada Mihera Weber também, é verdade isso. O importante nisso é que os deputados foram muito exigentes, por exemplo, em questões como o aborto, questões como as liberdades fundamentais, mas essa questão, seu Executivo, apresenta uma lei desta natureza, e está a dizer, e até porque a doutrina contemporânea, que é uma doutrina, como dizia o doutor Motalige, que é da Comissão de Reforma, é a mesma comissão que elaborou o Código de Processo Penal. Refletiam dizendo, e é verdade, a doutrina do direito penal moderna diz que, devemos prevenir o crime, devemos integrar, mas devemos também proteger a sociedade, ou seja, a pena é sempre vista numa dicotomia de prevenção geral, especial, e a proteção, a integração do delinquente. O que aconteceu é um veto político, considera-se veto político. O veto político é um poder próprio do presidente. É um poder do presidente de fiscalizar o parlamento. Mas, é um veto muito interessante. Já aconteceu também, em 2010, com a lei da administração local do Estado, o presidente José Eduardo dos Santos, recusar a promulgar, porque havia-se aprovado a lei da administração local do Estado, condicionando a nomeação do administrador com o parecer favorável do MATE. Muito obrigado. Mas, é só para lhe dizer que é um ato positivo, porque o presidente está atento, que podia promulgar, ou podia, por via da fiscalização, sucessiva, ou até preventiva, mas não se trata de questões de inconstitucionalidade, tratam-se de questões de política criminal. Ou seja, e o presidente achou que os deputados deviam refletir livremente, dizendo que devia-se criar uma moldura penal que não incentivasse esse crime. É positivo, demonstra que as instituições estão a funcionar, demonstra que o presidente está atento e que também fiscaliza o Parlamento. Mas só duas palavras ainda em relação a este tema. Solicita-se, portanto, digamos que uma moldura penal mais pesada, mas e os mecanismos do judicial que devem ser afinados? Como é que se devem comportar para que esta luta contra a corrupção seja mais eficaz? Em duas palavras. O novo Código de Processo Penal, já dá caminhos para isso. O Código de Processo Penal. Por isso é que o Código de Processo Penal não foi aprovado, não foi levado à promulgação sem o Código de Processo Penal. E eu acho que essa posição do presidente da República, como disse antes, não vai ter dificuldades de passar. Porque, quer na bancada da UNITA, quer na bancada do MPLA, há esse interesse. O presidente só não deu indicativos até onde gostaria de chegar. mas, é como é para a reflexão, devolveu essa competência à própria Assembleia e eu acho que nós chegaremos à conclusão da medida penal mais adequada. Ainda em relação a matérias do Parlamento, o ano parlamentar 2020 encerrou na última sexta-feira. O presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade, Dias dos Santos, destacou que o maior desafio do órgão de soberania foi o de lidar com os constrangimentos da pandemia da Covid-19. Os deputados da oposição apontaram uma não aprovação da lei que institucionaliza as autarquias como o maior insucesso do ano. Doutor João Pinto, é de facto assim que foi, digamos que, o que faltou para um ano melhor na Assembleia Nacional? A Covid criou-nos dificuldade, mas trabalhámos intensamente, contrariamente aos insultos que vemos aí, dizem juristas que escrevem a insultar o Parlamento, a dar ideia que o Parlamento no Parlamento anda-se perdido, mas o Parlamento trabalhou intensamente, contrariamente aos outros setores que trabalhavam por escala, nós trabalhámos todos os dias, todos os dias, com exceção aos finais de semana. Então o balanço que faz também é positivo. O balanço é positivo, são 99 leis, das quais mais de 40 leis publicadas, 38 leis publicadas em Diário da República, mais de 50 resoluções, tivemos debates, o pacote autárquico, com exceção de uma lei que não foi discutida e concluída, a questão relativa à reforma econômica, sobretudo o pacote tributário, a revisão do pacote tributário, que até teve duas, o IVA e todas as polêmicas inerentes, a alterar e fazer a reforma como se está a fazer em Angola, com uma agenda tão apertada, não é fácil, o meu colega que gosta muito de acompanhar as revisões dos códigos, é um desgaste desnecessário, o presidente da primeira comissão, o deputado David Mendes gosta muito de ir rever as questões, acompanhar os técnicos na revisão final, é desgastante, é esgotante do ponto de vista intelectual e físico. Muito obrigado, doutor David Mendes. Está satisfeito com o ano parlamentar? Eu tenho dito que desses três anos que estão na Assembleia, este foi o mais produtivo, o mais produtivo e, acima de tudo, de mais consenso. Muitas das vezes vemos um posicionamento no plenário e quando se vai para a especialidade, as pessoas quase que mudam até da forma de se apresentar. e eu ironicamente digo, no plenário é para fazer política e nas comissões técnicas é para demonstrar tecnicamente como é que funcionam as coisas. Mas a lei que institucionaliza as autarquias e o poder local, esta não foi aprovada? Era uma esperança que a oposição tinha? Que ela fosse aprovada? Eu, há dias, ouvi um líder religioso já falar que as eleições autárquicas devem coincidir com a legislativa. Já começou o lobby, começou o lobby para não haver eleições autárquicas e quem sabe com muito respeito aqui de ver o meu amigo e irmão João Pinto, irmão mais novo, é que o MPLA não quer. Só por isso é que a lei da institucionalização é das primeiras que entrou para a especialidade e não se discute. O MPLA não quer eleições autárquicas. O MPLA não quer eleições autárquicas. O MPLA quer eleições autárquicas porque está no seu programa de governo. Está escrito, o MPLA tem um programa de governo e prometeu claramente que as eleições, a implementação das autarquias locais ocorrerão claramente neste período deste mandato. Vamos aguardar o Presidente da República como é que define a agenda política do programa de governo na abertura do ano parlamentar vai dar orientações por força da Constituição. Uma das formas do nosso sistema de fiscalizar o Executivo ou o Presidente é por via da mensagem da nação onde o Presidente define anualmente o que é que vai fazer. No ano passado disse que está dependente do Parlamento a aprovação da legislação. Ora, todas as leis substantivas foram aprovadas. Esta lei é a lei da implementação que é mais processual que vai descrever e constituir aquilo que serão as futuras autarquias. Aqui é um misto de direito adjetivo e substantivo mas são os conceitos sobre as atribuições e competências as transferências as eleições os estatutos essas leis estão aprovadas. Então a oposição não tem razão quando diz que o MPLA não quer as eleições autarquicas. Não, a oposição faz isso é o seu cavalo de batalha não é? Porque a agenda política que o MPLA está a executar a forma como o Presidente João Lourenço está de forma corajosa a tomar medidas de mudanças no país claramente a oposição sente satisfeita só que não pode dizer. Agora as autarquias exigem uma ponderação resultante deste compromisso como disse o deputado também e o Presidente da UNITA disse de forma pública que deve haver o maior consenso possível o MPLA não pode decidir sozinho. Acredito que no encontro das lideranças vão tratar essa questão e eu acho que se vai resolver Malembe Malembe deputado. Deixa-me dizer uma coisa aqui claro. Malembe Malembe vai se resolver Malembe Malembe disse bem o deputado João Pinto a agenda política do MPLA as autarquias não faz parte da agenda política do Estado se não fizesse da agenda política faz parte da agenda política do MPLA e na agenda política do MPLA não consta as autarquias para este ano nem para o próximo ano não consta consta porque os seus interesses precisa primeiro demonstrar ao eleitorado que melhorou que o peixe já está disponível que o arroz está disponível porque a cerveja já não convence precisa buscar outro produto então isso não está na agenda política não é por aí quando se fala da agenda política é a mensagem da nação onde o presidente faz o compromisso público do que o ano por força do artigo do MPLA e o compromisso público anterior do presidente não vale não houve uma recomendação do Conselho da República e o presidente esperando que se conclua o pacote eleitoral claramente concluindo-se doutor David Mendes é uma coisa exerente doutor João Pinto responde só assim de forma muito simples por que que não se concluiu o pacote eleitoral não se concluiu porque a agenda política deste ano como bem sabe além do código penal além do código processo penal tivemos um conjunto de leis de natureza econômicas um conjunto de leis todas aprovamos conseguimos aprová-las e estas ficaram em tratamento acredito que até o final do ano vamos tratar essa questão ao tratar dessa questão vamos tomar as medidas que são as mais prudentes mas também vamos ouvir a mensagem do presidente da república da nação onde claramente vai ter que retomar esse assunto porque é um assunto que tem a ver com o compromisso político nacional e constitucional de implementar as autarquias locais a questão é muito simples doutor João Pinto a questão da lei que falta é que divide a oposição e o governo a oposição quer eleições autárquicas em todo o território nacional e o MPLA quer eleições de forma gradual também dizia que as atribuições e competências seriam dividir a oposição e o MPLA por consenso e esta lei é fraturante o MPLA não quer fazer cedência a oposição também não quer a oposição quer eleições em todos os municípios o MPLA quer eleições em alguns municípios isso é fraturante as outras leis aprovamos todas por consenso esta não vai ter consenso agora precisamos ter coragem de assumir o que vai vir dali qual é a justificação que o MPLA vai levar a população vai levar ao povo angolano do porquê que não haverá eleições em todo o território nacional é uma lei fraturante mas a oposição vai pressionar no próximo ano parlamentar para que se aparava esta lei de falta como é que pensa em fazer eu tenho estado a dizer e disse muito bem doutor João Pinto que nos últimos dias nós trabalhamos até à noite se convocar uma uma sessão extraordinária para aprovar essa lei ainda que seja para trabalhar de manhã tarde à noite sábado domingo nós estaremos lá mas é uma lei fraturante sendo lei fraturante o MPLA está com calculismo a implementação das autarquias locais e o princípio do gradualismo não é uma criação do MPLA é constitucional primeiro o outro elemento que devemos ter em conta é que também se dizia que a lei das atribuições e competências o senhor Tor acompanhou muito bem também iria ser fraturante e não foi fraturante então vamos aguardar Malembe Malembe a moda angolana gradualmente vamos aprovando as leis muito obrigado então passamos para outro tema que marcou a atualidade deste infeliz porque a música angolana está agora mais pobre na semana que passou morreram o Valdemar Bastos e Carlos Buriti o autor de Pitanga Madura Angola Minha Namorada e outras foi vítima de doença prolongada tal assim como foi Carlos Buriti os restos mortais de Carlos Buriti falecido quarta-feira aqui na nossa capital foram sepultados no sábado ontem no cemitério da Santana a cerimónia fúnebre contou com a presença do vice-presidente da República de Angola Burnito de Sousa foi uma semana doutor David Mendes trágica para a música para a cultura nacional como é que recebeu todas estas notícias que nos chegou a todos com muita tristeza são dois artistas que tive relações pessoais de proximidade com os dois a última vez que eu estive com o Valdemar Bastos foi em Lisboa no metro e até foi ele que me reconheceu ficámos numa conversa ofereceu-me o último disco dele fez o autógrafo e disse-me e não me recordo essa expressão dele nós estamos aqui para vos apoiar quer dizer foi inverso ao invés de dizer que precisamos do vosso apoio ele disse nós estamos aqui para vos apoiar então era uma pessoa com uma visão nacionalista muito forte o Valdemar Bastos foi vítima de alguma perseguição política como dizia disse algumas vezes ele não estava de acordo com o sistema nós conversámos longo tempo ele não estava de acordo com o sistema ele dizia que não é essa Angola dos sonhos sabe que a nossa independência até hoje foi desiludindo muitos angolanos e o Valdemar Bastos se sentia um nacionalista e ele achava que estando fora podia lutar poderia lutar por Angola não é fácil ao contrário do que muitos dizem por aí estar exilado é fácil a mentira ele não estava com uma vida de príncipe mesmo com o nível de música que ele tinha a aceitação que ele tinha passava também por algumas dificuldades mas era um nacionalista assumido é assim que ele em algumas manifestações a favor de determinado os processos em Angola ele apareceu em Portugal então era um nacionalista um indivíduo que tinha Angola no seu coração Carlos Buriti é uma pessoa que não merece não merecia partir sem ser homenageado porque nunca abandonou o país nunca abandonou o país é uma pessoa que sempre esteve com o SEMBA não tentou mudar de estilo para fazer música comercial sabe Angola Angola tem que rever a política com os artistas Angola precisa rever isso é só um exemplo eu sou daqueles eu fiz teatro profissional em Angola eu deixei o teatro porque afinal ninguém vive do teatro teve que me refugiar na advocacia porque a arte você não consegue sobreviver aos alguns miúdos porque fazem projetos de momento não fazem música de raiz conseguem ter algum rendimento financeiro obrigado doutor David Mendes doutor João Pinto as políticas públicas para os artistas nacionais devem ser revistas como diz David Mendes devem ser melhoradas como tudo que está a ser revisto em Angola é claro que Valdemar Bastos teve o prémio de cultura e artes em 2018 ele próprio fez uma informação pública teve uma intervenção pública mostrando uma certa satisfação com as novas posições do presidente João Lourenço o que é doloroso trata-se dos maiores compositores do mundo ele a World Music reconheceu como um dos melhores compositores do mundo em relação ao Carlos Buriti era uma figura quer dizer não se tem um casamento em Angola em que não se dança uma música do Carlos Buriti e eu fui diretor nacional da cultura fui diretor de direitos de autor e conexos procurei ajudar alterar a legislação a lei do patrimônio cultural a lei do direito de autor nunca se criou uma casa do artista criou o prêmio nacional cultura e artes que é uma luta que já vem desde 2003 para procurar reconhecer o gênio criador artístico dos angolanos e aqui reconhecendo claramente a luta do presidente José Eduardo Santos e o ministro Boaventura Cardoso é claro que atualmente deve-se procurar reformular não só o prêmio nacional cultura e artes é preciso criar-se uma casa do artista para proteção para homenagear espaços em que esses grupos possam participar porque quando morrem surgem todas as homenagens quando estão em vida às vezes vivem situações de indigência e é triste quando temos essas notícias de nós africanos que queremos sempre justificar a morte não é sempre um culpado mas claramente ficamos pobres sentidas condolências às famílias mas estão nas nossas almas e a Assembleia Nacional rendeu homenagem no encerramento passando vídeos desses nossos compositores Este desencontro de números nesta polémica que existe agora entre a carga eventos e o Ministério da Cultura de 14 milhões ou pouco mais do que isso para 148 milhões de quanzas é um valor que faz parte de um contrato assinado entre as partes para para a letra a música e o videoclip para a celebração dos 45 anos da independência do nosso país como é que os senhores valham para esta situação que vai agora a público nos últimos dias eu acho que deve haver uma certa cautela se há atos que não são transparentes devem-se tomar medidas para que se garante a legalidade mas também deve haver uma certa um certo equilíbrio para quem governa quem governa tem que ter noção do sentido de Estado e de continuidade dos atos do Estado porque a criação da suspensão generalizada em tudo também não é bom por isso que há uma inspeção geral de finanças há uma inspeção geral da administração do Estado se há atos que são ilegais é uma coisa agora saber como é que eu vou fazer o cálculo de 14 milhões ou 148 milhões em matéria de natureza cultural só os grandes realizadores é que podem fazer esse cálculo os especialistas em gestão cultural acho eu defenda então um inquérito sobre esta situação eu não digo que defenda um inquérito eu defendo que se respeite a lei e a racionalidade da boa utilização de recursos públicos e evitar-se também a tentativa de querer-se desacreditar os outros porque no Estado de Direito Democrático o princípio da boa fé quer os que governam quer os que vão governar é importante David Mendes eu quando ouvi essa polémica dos 148 milhões de quanzas para uma música eu disse que estamos num outro planeta é demais é demais porque eu com 140 milhões de quanzas compraria 30 casas econômicas para dar a artistas que estão na indigência o Estado tem que ter prioridades uma música para o 11 de novembro não é mais relevante do que os artistas que estão na indigência há muitos artistas que deram tudo o quanto tinham pela independência e pela manutenção da cultura e que vivem na indigência eu com esse dinheiro compraria 30 casas econômicas para dar aos artistas na indigência obrigado doutor David Mendes doutor João Pinto o seu minuto se faz favor bom o meu minuto vai para uma preocupação mais uma vez que é preciso revermos repensar-se a proteção contrariamente do que se diz que a grande parte dos professores do ensino superior tem outra atividade é importante que se tenha certeza que estão a surgir situações de crise no país e o caso da Universidade Independente é um deles e como professor fundador que esteve na fundação como professor dos primeiros professores com funções académicas preocupa-me porque vejo que quadros intelectuais estudantes pessoas que estudaram numa universidade que têm bons laboratórios de comunicação social televisão rádio laboratório de ciências da terra de engenharia e resistência de materiais a vir-se com informações que prejudicam alertar a tutela alertar o Estado no sentido de haver maior proteção da classe de professores sobretudo e de estudantes que confiaram nas instituições David Mendes o seu minuto o meu minuto vai uma vez mais para a Polícia Nacional a Polícia Nacional tem que refletir bem a questão dos coletes antibalas para os polícias não podemos continuar a assistir polícias a morrer no confronto com marginais e as polícias morrem no confronto com os marginais por falta de coletes antibalas a polícia tem que ter como urgência tal como é urgente comprar viaturas é urgente comprar armamentos para a polícia no combate à criminalidade é urgente construir esquadras não é menos urgente comprar coletes antibalas tem que se parar de mandar polícias irem à rua perseguir marginais sem coletes antibalas os agentes da polícia pelos números que estão a apresentar estão a morrer muitos agentes da polícia a sociedade não se pode calar perante a morte elevada de polícias em exercício de funções por isso o meu apelo uma vez mais é para que o comando geral da polícia pense nos coletes antibalas para os polícias David Mendes João Pinto obrigado pelos vossos comentários neste jornal foi um prazer até ao próximo domingo estamos juntos boa noite obrigado boa noite então aqui nós colocamos um ponto final à revista Zimbo deste domingo intervalo a seguir e o que vem aí é a crise do Líbano até já